Minha mãe cismava que criança não tomava café. Só que ela tava na casa de uma tia muito rica, tinha muito dinheiro. E cara, foi um jantar, aquele jantar com talhepa porra, um monte de comida, uma coisa que eu não gostava. Mas eu tava ali comendo aquilo com um gosto de cu, aquelas comidas horrorosas de rico. Mas tava chique, porra, botei aquela roupa, sabe? A roupa da mista, né? É, e a minha mãe odiava essa tia. Odiava, tipo, não gostava, mas ela queria ir lá pra falar assim, Deus não dá asa cobra, né? Olha, casa linda, mal gosto do porra que tem. Tá indo dinheiro, mas não sabe usar. Minha mãe adora falar. Minha mãe é dessa geração que falava mal, fofoqueiro, caralho da quatro. Te amo, mãe. Mas, minha mãe era fofoqueira pra caralho. Era ou não é? É que agora ela não tá mais escutando direito, parou um pouco a fofoca. Tadinha, escuta bem assim. Fofoca, ela escuta. Tu perguntar um negócio... Qual o nome da sua mãe? Dona Leda. Dona Leda, um beijo. Te amo, mãe. Beijo, Dona Leda. E aí, ela... Aí tinha essa história de que ela não queria que eu tomasse café. Aí eu tava lá, rolando aquilo, tiraram a comida. Acabou a sobremesa, né? Tirou a sobremesa.